Isto é uma bruxanta mídia. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um Desenhados. Hoje temos connosco a rainha do pop. E não, não é a Miley Cyrus, é a Madonna, que subiu ao trono no tempo em que o que fazia sucesso era ser virgem e não lamber marteles agarrado a uma bola de cimento. Nascida em Bay City, no Michigan, a 16 de agosto de 1958, com o nome Madonna Louise Sicon. Vai viver para Nova Iorque em 1977, com o objetivo de ser bailarina, e adota o original nome artístico de Madonna. Lançou o seu álbum de estreia em 1983, chamado também ele Madonna. Parece que não teve a mesma criatividade com os seus nomes que a Luciana Abreu teve com os das filhas. Tornou-se num pequeno fenómeno que viria a arrebentar logo no ano seguinte quando lançou o álbum Like a Virgin, que vendeu mais de 22 milhões de cópias por todo o mundo. Um álbum que existe o dobro das vezes que a população do nosso país. Imaginem todos os habitantes de Portugal terem dois desses álbuns. Madonna torna-se famosa não só pela sua música, mas também pelo seu estilo e irreverência. Ateriu a atenção de organizações familiares que se queixaram da sua música e vídeos, alegando que promoviam o sexo antes do casamento e que haviam comprometido os valores da família. Reparem como os tempos eram bem diferentes. Hoje em dia, para existir valores da família, tem de existir família, e para existir família tem de existir sexo, e para existir sexo tem de ser antes do casamento, que já não há dinheiro para isso. Desde essa data até hoje, Madonna já recebeu mais prémios que o Ronaldo e temos quase quase a certeza também muitas mais bolas. Tem uma lista de recordes invejável, como por exemplo o de cantora mais bem paga do mundo, artista feminina mais vendida de todos os tempos, e o terceiro lugar no concurso de bolos de arroz em Póvoa do Linhoso. Há aqui um que é mentira, mas vou-vos deixar tentar adivinhar qual. Desde 85 até hoje, foi um verso de avias em termos de músicas no top e concertos com audiência gigantesca. Mas se me puseram a descrever isso, só sai daqui à manhã à tarde, e como tenho de ir ali à H&M de manhã a aproveitar os saldos, vocês vão-mas é a Wikipédia, que já são crescidinhos e também sabem mexer na internet. Como ícone mundial e rainha do pop que era, obviamente que foi convidada para participar em vários filmes como atriz. Nada de memorável, a não ser o facto de podermos ver o espaço que ela tem entre os dentes no grande ecrã. A sério, em todas as missões solidárias que ela fez, meninos africanos aproveitavam para se abrigar ali naquele espaço. Muitos deles acabaram por ser adotados por ela também. Ativista, feminista, artista, há mais de 30 anos que Madonna se consegue manter relevante no panorama mundial. É uma influência clara, tanto musicalmente ou estilisticamente, para figuras tão dispares como Lady Gaga, Marilyn Mason ou o Kiki Zotte. Depois de uns quantos casamentos, 13 álbuns lançados, filhos biológicos e adotados, empreendimentos comerciais e uma linha de roupa na H&M que me acabou de lembrar que tenho de lá ir amanhã aos saldos. Fala-se agora que Madonna, esta mulher cuja vida e obra acabei de arranhar, veio viver para Lisboa. A Madonna em Lisboa! Já, ela ao menos tem dinheiro para lá pagar uma renda. E mesmo assim só deve conseguir um T2. Mas já, a Madonna em Lisboa! E dizem que até vai meter os filhos mais novos a jogar no Benfica. Esperamos que não sejam tão maus como o último americano, o saudoso Freddy Adu. Pá, pelo menos, sempre que forem para casa depois de um mau treino, podem aproveitar para treinar remates à baliza, aquela baliza que a mãe tem entre os dentes. Eu tenho a certeza que ela vai continuar a mudar o mundo e a arranjar maneiras de ser relevante para a cultura pop, nem que seja a tocar na estação do metro do Chiago. Como diz o cego que toca lá agora, a ver, vamos! Não se esqueçam de deixar um like neste vídeo, deixem na caixa de comentários a personalidade que mais gostariam de ver desenhada e subscrevam este canal porque há conteúdo todas as sextas-feiras, man! Fô, querem mais o quê? Até para a semana! Até para a semana!